Boa tarde. O nosso convidado dispensa apresentações. Se a cidade perdeu um futuro advogado, ganhou um atleta, dano de bol, jornalista e gestor dedicado ao desporto. Natural Guimarães, aos 57 anos, foi vice-presidente da Câmara e é o atual presidente da cooperativa Tempo Livre. Fundou o Jornal Estadual e Desportivo de Guimarães. Hoje, no Jogo de Palavras, Amada Portilha está connosco à conversa. Olá, bom dia. Olá. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu queria-lhe começar por perguntar, foi atleta dano de bol, em que circunstância? Bom dia, é um gosto de estar convosco, é um gosto de falar sobre aquilo que mais gosto que é o desporto. E começando pelo princípio, como é bom que se faça sempre, eu diria que foi uma circunstância típica da minha adolescência e juventude. Ou seja, havia treinadores em Guimarães que chegavam às escolas, geralmente às turmas do sétimo, oitavo e nono, e que nos questionavam se estávamos interessados em praticar uma modalidade. O meu gosto era ser jogador de futebol, acho que se perdeu um grande jogador de futebol, mas o meu pai não me deixou. O meu pai não me deixava, porque dizia que o futebol era para os malandros, que o futebol era... ele queria... Enfim, eu venho de um contexto familiar de grande humildade. O meu pai trabalhou durante 40 anos numa fábrica de calçado. Minha mãe é uma doméstica, sem estudos. E, portanto, o gosto dos meus pais era que o seu filho tivesse uma licenciatura, tivesse uma vida mais digna e com mais esperança do que aquela que eles tiveram. Nasci na Rua Nova, no coração do centro histórico, no ambiente também que todos conhecíamos naquela altura. Hoje é uma sala de visitas do mundo, naquela altura era quase um gueto da cidade, não é? E, portanto, eles não me queriam deixar ir para o futebol, porque tinham que eu me perdesse e convenci-os a muito custo que não indo para o futebol, pelo menos podiam-me deixar jogar handball. Era uma coisa mais de pavilhão, enfim, mais adequada àquilo que eles achavam ser a educação daquele tempo. Mas tinha o mesmo lastro? Tinha a mesma fama? O handball tinha o mesmo... Tinha, quer dizer, tinha em Guimarães. O que que se lembra do handball? Não escolhi, eu acho que o handball escolheu-me a mim. É curioso, porque já cá tivemos atletas de handball que disseram exatamente a mesma coisa. Na altura fomos, a minha turma, eu recordo-me que da minha turma do nono ano ou do oitavo ano, já não tenho bem a sessamória, fomos cinco ou seis. E, portanto, e por lá mantivemos muitos anos. Fui jogar para o Académico Clube de Guimarães, que é um clube que já não existe, de handball. Tive lá um ano ou dois e depois fui para o Vitória. No Vitória também estive um ano ou dois, depois houve uma circunstância... Claro, enquanto me queres saber. Não, é uma circunstância gira, sabes, que não me orgulho muito dela. Ai, só se for boa, só se quiser. Não, não me orgulho muito dela no sentido que é uma coisa que acho que ninguém deve fazer. Eu era viciado no futebol, mas jogava handball. E então houve uma altura em que tínhamos um jogo de umas meias finais de um campeonato nacional em que íamos jogar com o Porto, no pavilhão de Inatel, num sábado à noite. E estávamos eufóricos, nunca tínhamos jogado com o Porto, numa fase tão importante do campeonato nacional de Juvenis. Só que eu tinha a final de um torneio de futebol à tarde em Braga. Ah, então mantinha em paralelo? Mantinha, mas saía o treinador de onde vou saber. E então à tarde, não dizendo nada a ninguém, fui fazer a final do torneio de futebol em Braga e parti dois dedos, estes dois. Numa altura do jogo, caí e parti estes dois dedos, estes dois ossos, saíram por aqui. Foi uma coisa horrível. Vim para o hospital e cheguei à noite. Vimos de jogar handball, cheguei a cobrar sem engessado. E o meu treinador disse, e muito bem, que eu nunca mais jogaria com ele e naquela equipe. E, portanto, a loucura, o vício do futebol sobrepôs à responsabilidade que eu tinha naquele dia. E, portanto, saí de Vitória e fui para o Fermentões, onde fui muito feliz. Estive lá cinco anos em Fermentões, fui muito bem tratado, adorei o tempo que lá passei. Conheci lá aquela coisa, a minha esposa, há quase 40 anos. Eu estava destinada. Sabes, eu acredito muito nisso, é muito giro. Acho que as decisões que nós tomamos na nossa vida, quando tu começas a pensar nela muitos anos depois, tudo tem algum sentido. De facto, conheci lá a mãe, a mulher dos meus filhos e a avó da minha neta, que é agora a minha grande perdição, o meu desporto favorito, é a minha neta. É a última medalha, não é? É a minha última medalha e a modalidade desportiva que eu mais gosto de praticar. Andar com ela e correr atrás dela. E, portanto, depois estive lá muitos anos no Fermentões, cinco ou seis. Entretanto, fui estudar para Coimbra. Em Coimbra também, como sabem, já disse que fui para um curso de direito e depois decidi abandoná-lo, perseguindo um outro sonho que eu tinha, que era de ser jornalista. E, portanto, a vida é feita destas coisas, destes encontros e desencontros, com as expectativas de uns e de outros. Como é que diz ao pai que, afinal, no terceiro ano de direito, já não vai ser advogado e vai correr o sonho de ser jornalista? Foi muito difícil. Sempre ligado ao desporto? Sim, sim. Eu jogava de bola, escrevia para o povo de Guimarães, fazia umas crónicas no povo de Guimarães, que ainda hoje as pessoas do meu tempo se recordam, que se chamava-se a Crónica do Zé da Superior. Era uma crónica muito gira, porque eu punha-me no papel de alguém que está na bancada a ver o Vitória e perurava, falava um bocadinho sobre o ambiente de jogo, mas na perspectiva do Zé, que está na bancada superior a ver o jogo, sem grandes preocupações com a linguagem. Era uma crónica muito gira, fiz durante muitos anos. Não tornei um amigo meu e me dizia era engraçado tentar recuperar aquilo e até publicar, porque eram crónicas com muito humor, com muita ironia. Mas tem sem arquivo? Não tenho. Eu não tenho arquivo de nada. Sou uma desgraça, sabe? Tenho uma vida cheia de coisas muito interessantes. Não tenho um papel, não tenho um arquivo. Tem mesmo que dizer Casa de Ferreira, o espeto de pau, porque eu sei que o Amadeu é preocupado com os arquivos. Mas vou me contar um segredo. Acho que nunca contei isto a ninguém. No ano passado, no Natal, decidi oferecer à minha neta uma prenda fora do comum. Descobri na internet que havia uns álbuns. Até comprei em Itália, através da internet. É um álbum que é a história do meu avô. Então é um álbum já todo preparado, onde se palpa fotografias, textos, documentos, para deixar à minha neta. Então estou a escrever esse álbum. E está-me a dar um gozo terrível, porque já disse aos meus filhos a minha neta só vai poder ler aquilo quando fizer 18 anos, mas estou a contar ali a história da minha vida. Portanto este vai ser o texto... É uma experiência muito gira. É muito sintética, não é? Porque não há muito para escrever. Mas há tantas, um dia que me reforme, vou pegar nisso e vou tentar escrever alguma coisa. Esse pode ser a base para uma coisa mais alargada? Eu gostava muito de escrever um livro... E mais dirigido, se calhar, ao público. Já percebi que lhe pede isso. Sim. Eu estou a começar a escrever um livro, que já está muito... Enfim, diria que quase metade já está feito, sobre a história do desporto em Guimarães, desde a instalação de poder democrático em Guimarães até aos dias de hoje. Ou pelo menos até ao dia em que eu saí, em 2017. São 40 e tal anos da história de uma cidade que era muito interessante que seja contada, porque o investimento municipal do desporto, do meu ponto de vista, mudou completamente o paradigma do desporto em Guimarães. E, portanto, eu tenho essa experiência de ter vivido intensamente e presencialmente essa realidade. Há muita coisa que estou a gostar muito de fazer, porque indo aos arquivos, quer dos jornais, quer aos arquivos das atas, das reinas da Câmara e da Assembleia, de repente descubro coisas fantásticas que já não me lembrava, que já não me recordava, mas que eu vivia intensamente. Portanto, hoje quero vir a sair com alguma calma, porque precisa de calma, porque eu sou muito intempestível e sou muito... E, portanto, este tem que ser feito com calma, mas estou a trabalhar isso. Porque acho que eu sou um grande defensor e valorizo muito quem tem esta capacidade de deixar memória, porque a memória perde-se rapidamente. E, portanto, acho que as cidades são mais ricas, culturalmente e socialmente, quanto mais nós permitirmos que a memória seja salva-gourmada e possa ser lida um dia. Eu adoro, eu sou um fanático de Alfonso Henriquez. Tudo que é, por exemplo, livros, revistas, coisas que falem do Alfonso Henriquez, eu compro. Tenho uma grande coleção de livros sobre o Alfonso Henriquez. E, geralmente, para os alfarrobistas e tal, e ando sempre à procura de coisas que vão aparecendo. E gostaria que um dia, digamos, a história do desporto, pelo menos sobre a visão de alguém que esteve dentro de uma cama durante 30 anos, possa ser contada. É uma visão, inevitavelmente, parcial, porque é a minha, embora sustentada e, enfim, robustecida por aquilo que é... é a minha experiência, é aquilo que eu deixo ali, numa linguagem que eu quero que seja acessível. Mas, portanto, isto para lhe dizer, e voltando um bocadinho atrás, que gostou muito dizer ao meu pai, quatro anos depois de ter entrado em Coimbra, que não quero nada disto. E o meu pai não falou comigo durante um ano. Eu tenho a confidência que eu faço aqui. O meu pai... Mas sempre podia ter terminado? Ou foi no momento em que tinha que ser? Sinto que devia ter terminado, sinto que podia ter terminado, uns anos mais tarde... Na altura eram cinco anos, não é? Na altura eram cinco anos. Era um curso muito difícil. Sim. Eu entrei para Coimbra em 1982, em 1983, e de Guimarães só entraram duas pessoas em Coimbra. Duas pessoas. Eu e uma minha colega, Ana Luísa Gomes Alves, fomos os dois que entramos em Coimbra com uma média muito boa na altura. Enfim, era um aluno mais ou menos razoável. O suficiente para poder estar na turma de Coimbra. O suficiente para poder entrar em Coimbra. Entramos só dois de Guimarães em Coimbra. Foi uma experiência traumática para mim. Eu não gostava do curso de direto. Nunca gostei. Mas isso também é fundamental. Nós percebemos que não é por ali, não é? Eu sempre gostei da comunicação social, sempre gostei de ser jornalista, gostava muito de história, mas eram cursos que não... Enfim, no meu tempo, em 1982, não havia nenhuma faculdade de comunicação social. Nem tinha uma validação superior, não é? Os cursos eram todos aqueles os tradicionais, não é? Claro. De cátedra. E, portanto, foi muito difícil para mim. E quando é que mergulha assim no jornalismo? Desde muito novo. Estou em água. Como lhe disse, aos 15, 16 anos já estava a trabalhar no... Mas de uma forma mais profissional. Entretanto, vou para a Rádio Guimarães, uma rádio pirata, onde fiz uma vida também de jornalista. Na fase em que as rádios piratas estavam na moda, não é? Fantástico. São tempos... É uma época maravilhosa. Foi uma época maravilhosa. Uma época de descomerta permanente. Olha, vou-lhe contar uma história. Também é muito interessante. Um dia eu trabalhava na rádio e as pessoas sabiam que eu jogava de bola e que eu gostava muito de esporte. E estava na rádio no domingo à tarde a preparar um noticiário das sete horas, que era um noticiário desportivo, e, de repente, houve um grande sururu no meio da sala. O relatador de jogos de Vitória, que era um colega de Fafo, Sardeira, que já faleceu, infelizmente, chegou lá e disse que não fazia mais relatos de futebol. Zangouci não fazia mais relatos. Naquele dia à noite, a equipe da Rádio Guimarães tinha que ir para Groningen, na Holanda, onde Vitória ia jogar os oitavos de final da Taça UEFA. Estamos a falar em 1990, 1991. Estou a sentir o desespero. E, de repente, ele vai-se embora, desaparece, e ficam os diretores da rádio em pânico. Como é que nós vamos fazer? Porque tinha tudo combinado para ir em Groningen. E, de repente, alguém passa por mim e diz Oh, Portilha, tu gostas muito de futebol, não queres fazer relatos. Eu nunca fiz um relato de futebol na minha vida. E exigavas uma técnica, não é? Mas, se quiseres, vais tu. O que é que tenho que fazer? Não, só tens de dizer que queres ir. O que está a ver? Sabe o que é que eu fiz? Fui a casa e disse à minha mãe, vou para a Holanda. Peguei-me num saco, meti-me num autocarro, com a claque de vitória, e fui para a Holanda fazer um relato de futebol para Groningen. Andei sete dias enfiado num autocarro. Fomos e viemos de autocarro para fazer um relato. Eu e o meu técnico, portanto, foi provavelmente a maior aventura da minha vida, com 19 anos, 20 anos. Portanto, fui de autocarro para o Holanda e fiz um relato sem nunca ter feito um relato naquelas condições. Mas a adrenalina que levou, de certeza que roubou bem, não foi? Não sei se roubou bem. Não gosto de ser juiz em causa da prova. Eu fiz o que pude face àquelas circunstâncias e depois fiz uma vida inteira de relatos. Aliás, ainda hoje se nota na minha voz os efeitos. Foi o primeiro de tantos que estariam por vir. Muitos anos depois, acompanhei a Vitória como relatador desportivo na altura áurea, do tempo de Marinho Pérez, do Paulinho Cascavel, que a Vitória enchia campos por todo lado. Fui para a Hungria. Fazia aquele gol interminável. Fazia tudo, fazia tudo. Eu adorava fazer relatos. Você tem o recorde sempre? Não tenho. Tenho o recorde de uma coisa muito gira que disse uma espécie de palavrão quando o Paulinho Cascavel marcou o segundo golo nas Antas. Nós empatámos 2-2 no antigo estado das Antas, num jogo absolutamente memorável, com quase 16 mil vitorianos nas bancadas. E o Vitória fez 1-0 pelo Paulinho Cascavel. O Porto empatou e o Vitória, na segunda parte, a meio, o Paulinho Cascavel faz 2-1. Eu tive uma frase, que agora não vou repetir aqui, mas estava tão entusiasmado, que é aqui, um golão, não sei o quê. E durante muito tempo fui conhecido no meio como um jornalista que é esse um pequeno impropriário a relatar um gol de futebol. Mas foi muito entusiasmado, foi muito giro e abriu umas portas também para o gosto do jornalismo desportivo, levando a que anos mais tarde, também contra tudo e contra todos, apenas com um amigo, lançasse-me um outro projeto em Guimarães, que ainda hoje vinga, que é o desportivo de Guimarães. Como é que foi essa frase? Foi tão giro. Como é que tu lembra de lançar para a praça um jornal de desportivo escrito? Eu recordo-me que na altura, enfim, falava com algumas pessoas, para o desportivo em Guimarães é tão rico, temos tantos clubes, temos tantos clubes, temos tantos atletas, temos tanta coisa boa e ninguém sabe do que se passa, porque só uma rádio a dar notícias é muito pouco para a riqueza e para a diversidade do desportivo em Guimarães. Eu estou um dia num café ou numa cerveja, já não me lembro, virei-me para o meu colega, o Joaquim Fernandes, que hoje é diretor da Rádio Santiago, e disse ao Joaquim, e se lançássemos os dois um semaneiro de desportivo? Ah pá, mas como? Não temos dinheiro? Ah pá, eu vou tentar. E então conversei com uma série de empresários guimarães, foram dez, e cada um deles deu-me uma verba e fizemos uma empresa para lançar o desportivo de Guimarães. Consegui logo à partida um belo bolo. E no dia 2 de fevereiro de 1992, no hotel fundador, no último piso, lançámos o desportivo de Guimarães, o número zero. Já estava a trabalhar na Câmara Municipal de Guimarães, como assessor de imprensa da Câmara, e portanto, era uma vida completamente louca. O meu filho nasceu no dia 28 de março, e portanto, era uma vida absolutamente louca. ao ponto, eu recorro que nós fechávamos o jornal, o jornal só saia à quarta, agora já sai à terça, agora sai à terça, mas na altura saia à quarta, nós fechávamos o jornal de terça para quarta, eu tinha que pegar no jornal e levá-lo umas vezes, que era no Porto, depois houve uma altura que até era em Vigo que imprimemos o jornal, imagina. E às vezes saia às três... Mas era um semanário? Um semanário. Acabávamos às três, quatro da manhã e eu ia para Vigo e entregar o jornal, tinha que esperar para trazer o jornal no carro para depois distribuir. E no dia seguinte, às nove ou dez horas, estava na cama. Então um dia, lembro-me que saí de casa, entretanto o meu filho nasce, quando nasce um filho, perdemos a noção do que é o sono e do que é dormir uma noite boa e um dia lembro-me ter saído das taipas, que foi onde eu morei primeiro, quando casei, ia para a câmara e quando dei por ela estava em Bisele. Ainda hoje não consigo descrever o que é que eu fiz das taipas até Bisele. Acredito, é o momento... Tem o excesso de cansaço, não é? Eu devia estar em Bernalto. Deveia estar em Bernalto absoluto porque saí de casa, lembro-me de ter saído de casa e de repente lembro-me de estar a chegar a Bisele e parar a dizer o que é que eu estou a fazer em Bisele? E parei disso, pá, tu tens que meter... Uma chamada de atenção. Tu tens que meter juízo nessa cabeça, que isto qualquer dia vai acabar mal. E recordo-me como se fosse hoje para chegar a casa e dizer à minha mulher e mesmo na câmara dizer ao António Magalhães que eu tenho que parar um bocado porque isto de facto não vai correr bem, quer dizer, eu lembro-me de ter saído das taipas e só me lembro de chegar às portas de Bisele e aquele percurso que é um percurso ainda de quase 20 quilómetros. Eu fui com os meus pensamentos e com os meus problemas mas não me lembro de rigorosamente nada. E portanto foi um momento da minha vida, um dos muitos momentos da minha vida em que eu percebi que trabalhava demais. Não, continuei continuei a trabalhar como um louco porque aquilo acabou por passar e depois disso vieram outros projetos muito mais interessantes. Estive 5 anos no desportivo. Houve uma altura que disse não dá mais. as exigências na Câmara eram muito grandes portanto ia não ser a minha segunda filha portanto a minha filha a uma folga e portanto decidi que era a altura de entregar o projeto à Rádio Santiago ao Grupo Guimarães Santiago foi um processo muito pacífico. Estava numa fase muito ativa politicamente, não é? Estava numa fase muito complicada na Câmara Municipal de Guimarães em que sabe que enfim depois é outro percurso engraçado da minha vida eu nunca pedi nada à vida a vida foi-me dando coisas em troca e eu quando vou para a Rádio Santiago trabalhar entretanto saio de Coimbra como a avocada lhe dizia o que é que acontece eu não tinha nada para fazer o meu pai não falava comigo zangadíssimo comigo e eu tive que me desenrascar e fui trabalhar para um stand de automóveis para o armazém de peças de um stand de automóveis aqui em Guimarães foi o primeiro emprego que eu tive estive lá oito meses a memória de uma traição e adorei e adorei porque o que me pediram era para organizar um armazém de uma oficina de automóveis da BMW em Guimarães por isso é que eu sou um fã da BMW desde então e adorei porque durante meses eu estive entretidíssimo organizar a gestão de stocks que são milhares de peças de automóveis mas sempre a trabalhar na comunicação social até que um dia juntamente com um colega decidimos lançar um jornal que na altura se chamava O Toral que depois foi o Expresso do Ave mais tarde e lançámos os dois um jornal mas estive lá muito pouco tempo porque entretanto a minha vida entrou numa espiral de acontecimentos louco faço o Toral dá-se a legalização das rádios piratas em Portugal a Rádio Guimarães perde o Alvará ganha a Rádio Fundação que era claramente a grande rádio de Guimarães e estranhamente a Rádio Santiago ganha o Alvará em vez da Rádio Guimarães estranhamente não foi nada estranho mas pronto e entretanto um dia estou no Toral e alguém vem ter comigo a dizer nós temos uma rádio mas gostávamos de ter um diretor de informação e de programas porque não temos e queríamos convidá-lo assim e eu aceitei o desafio fui trabalhar para a rádio começámos do zero não tínhamos nada a Rádio Santiago era uma rádio muito pequenininha com alguns jovens apenas e muita paixão muita paixão foi um ano extraordinário eu lembro que um dia tive uma ideia que era vamos transmitir a primeira reunião de Câmara as reuniões de Câmara as reuniões do Executivo Municipal e os nossos estudos eram na Praça Santiago mas como é que fazíamos aquilo na altura sabe o que é que fizemos? estendemos cabo pelos trilhados do Centro Histórico entre a Rádio Santiago e o Edifício da Câmara para transmitir a primeira reunião de Câmara nunca ninguém tinha feito isso sabe uma coisa que eu reparo os jornalistas da sua geração têm um incremento fundamental na profissão que é a paixão é levar custo o que custar sem o facilitismo das novas tecnologias que usamos hoje e que nos facilitam a vida mas não tínhamos nada mas vocês corriam o que tivessem que correr doíam a quem tivessem que doer e isso é maravilhoso nós nem telamóveis tínhamos o meu filho quando nasceu o Tiago é uma história também que partilho convosco a minha mulher estava grávida e de manhã eu saí de casa de sábado de manhã porque tinha que fazer duas reportagens uma de manhã e tinha que fazer uma reportagem de tarde em Sol de Santa Maria um jogo dos Estrelas Vermelhas e então saí de manhã e disse não contes comigo para almoçar e tal entretanto ela diz olha mas eu estou um bocadinho indisposta às tantas boas ao hospital ver se há aqui qualquer coisa nunca mais soube dela até ao final do dia quando cheguei à rádio tinha lá uma mensagem dizer vai urgentemente para o hospital que a tua mulher está em trabalho de parto eu cheguei ao hospital e o meu filho nasceu passado uns minutos e eu não assistia ao parto porque na altura nem podia nem eu queria nem eu queria mas repare era isto eu saía de manhã e chegava ao final da tarde e não tinha teléfonos e de repente saio enfim todo contente fiz uma reportagem na Guimarães fiz a reportagem de tarde e quando cheguei tinha essa notícia olha vai para o hospital que a tua esposa está lá para ter o filho e portanto isto pode dizer que trabalhávamos absolutamente sem rede sem condições tecnológicas que hoje existem rigorosamente mas estender os cabos no telhado se fosse preciso outra vez faço isso todos os dias eu estou agora a chegar aqui para falar consigo e estou a sair do multiuso onde amanhã tenho a gala do desporto estive lá a ajudar o meu pessoal a pôr cadeiras no sítio e a estender ao católico fazer o que for preciso faço o que for preciso não tenho nenhum estatuto que me obrigue ou determine nunca fui assim foi muito de saber fazer eu acho que na vida há dois tipos de pessoas as que sabem o saber saber e o saber fazer isto é eu sou muito do saber fazer gosto de conhecer as coisas gosto de estudar mas não deixo de as fazer não deixo de as fazer um dia deixo-me contar esta história a minha vida é feita de histórias muito giras por isso é que um dia tenho que a expressar mesmo para o papel por isso é que eu também o convidei porque esse programa é de histórias sabe que um dia estava na Câmara e o Presidente confiava muito em mim o Dr. António Magalhães e eu rapidamente comecei a assumir algumas responsabilidades mesmo não as tendo politicamente porque eu depois só cheguei a vereador 20 anos depois mas já ligado ao PS? sempre ligado ao PS eu fui o primeiro secretário coronador da Juventude Socialista em Guimarães depois do António Fernandes fui eu mas depois entretanto desliguei-me completamente da política quando fui para Coimbra desliguei-me e foi com muita surpresa a minha quando um dia estava na rádio e me ligam a dizer que o Dr. António Magalhães queria convidar comigo e convidou-me para ser seu assessor de imprensa e recordo-me como se fosse hoje a primeira conversa que tive com ele em que enfim disse que aceitava que achava que ia ser um desafio muito giro construir um gabinete de comunicação dentro de uma Câmara Municipal e cheguei à Câmara Municipal às 9 da manhã que ela é british nas questões de pontualidade como eu sou ainda hoje detesto que se atrasem e cheguei e disse meu caro Presidente aceitei o seu convite estou aqui para trabalhar consigo e digo o que é que quer de mim e recordo-me sou hoje das palavras dele que eu procuro também transmitir isto para outras para outras coisas da nossa vida amando eu por ti disser-me durante o tempo em que eu estive em Lisboa que hoje um bom Presidente da Câmara tem que saber comunicar e tem que ter um bom assessor de imprensa disser-me também que você é do melhor que há aqui em Guimarães na área do jornalismo portanto agora é consigo desenrasque-se esta é uma lição de vida absolutamente fantástica é prestador em privilégio ao mesmo tempo e digo muitas vezes isto às pessoas que trabalham comigo eu procuro ter equipes muito talentosas vou buscá-los onde eles estiverem e por isso é que tive uma pessoa de Fafo outra de Viseu e não as tenho a trabalhar comigo vou buscá-los onde eles estão onde eu os descubro é um bom caçador de talentos descubro alguns bons talentos e engano-me também algumas vezes uma inerente a ser de menos mas recordo-me que muitas vezes digo aos meus funcionários eu não percebo nada de finanças não tenho que perceber mas tenho uma boa diretora de finanças e quando ela vem um problema eu digo muitas vezes isso não faça a mínima ideia desenrasque-se porque essa é a sua área eu tenho que ser um presidente da direção um vereador um presidente da câmara não tem que ser especialista de tudo tem que ser alguém que pela sua experiência pela sua sagacidade não é? pela sua inteligência tenha a capacidade de fazer a síntese nós temos que fazer a síntese daquilo que ouvimos daquilo que aprendemos daquilo que lemos e responsabilizamos também as pessoas e responsabilizar as pessoas eu costumo dizer eu sou tanto melhor quanto mais capazes forem as pessoas que me rodeiam eu adoro quando um funcionário meu vem ter comigo e diz chefe Amadeu tive um convite bom não sei para onde boa maravilhoso adoro adoro e hoje tenho pessoas que trabalharam comigo e agora a Paula Nogueira trabalhou comigo durante 20 anos veio ter comigo olha fui convidada para ser vereadora da câmara de FAF vou aceitar que dizes vai voa e tantos outros é um gosto é uma satisfação é uma alegria imensa eu sentir que as pessoas que eu confiei num determinado momento deixam de si e levam de si é muito isso a palavra a frase é mesmo essa tenho que memorizar e portanto é mesmo um bocadinho isso é esta alegria esta felicidade de sentir que de repente os outros são melhores do que eu eu faço isso todos os dias mas que contribui para esse sucesso e para essa evolução não contribui não me menorizo nada para entê-los porque eu acredito que quando tu tens a convicção de quando tu és feito de convicções fortes e eu sou feito de convicções muito fortes a todos os níveis da minha vida sou muito teimoso embora por vezes a teimosia seja não é obstinação é convicção forte são coisas diferentes não sei se as pessoas me percebem eu sou muito teimoso mas não sou obstinado sou muito teimoso porque tenho convicções muito fortes e também me engano muitas vezes não raro às vezes Marco Reinejo para pedir desculpa por uma decisão errada que eu tomo não me faz mal nenhum a humildade não é sequer humildade só o torna melhor e mais ou menos não e acima de tudo e permite-me avançar precisam dessas crivas às vezes para evolução quem começa a trabalhar comigo ao fim de um mês geralmente vem ter comigo assim eu não percebo as nossas reuniões é sempre a levar porrada e eu digo-lhe assim não é sempre a levar porque porque é que o chefe só fala porque é que o portilho só fala do que correu mal assim porque é correr bem é a nossa obrigação é impecável então nós andamos aqui a planear a organizar a falar a discutir durante semanas para organizar o evento X o evento aconteceu tudo aquilo que planeámos e organizámos correu bem ok é garantia de que a nossa conversa resultou em alguma coisa eu estou aqui é para convosco analisar o que correu mal ou o que correu menos bem identificar as responsabilidades e evoluir porque o caminho só se faz caindo e levantando nunca vi ninguém fazer um caminho de sucesso enfim sempre a correr e sem nenhum obstáculo este programa tem o patrocínio de o patrocínio de